Assunto ne questionou-se o deputado da Comissão Ziguei, Gabriela Alves, Banheira Hala Audência, o secretário de Estado de Comunicação Social, Rony Kipa e a Quarta Ney. Deputado, se não se a Comissão Ziguei preocupa o RTTL, nebendo da empresa pública, mas bem durante a nesta e-feira receita suruma, bacou o frestado. Ainda não se a Comissão Ziguei, Gabriela Alves, não se a Comissão Ziguei, não se a Comissão Ziguei, Gabriela Alves, não se a Comissão Ziguei. Ainda não se a Comissão Ziguei, Gabriela Alves, não se a Comissão Ziguei. Em comparação com a Comissão Ziguei, a gente não precisa dizer a produto de um ato. O RTTL não precisa dizer a uma. Então, vou te explicar. Secretário de Estado de Comunicação Social, Mereça Juvenal, os reis à cara. Argumenta, condição RTTL e nebemacladun diakona precisa de unir a torre a manutenção na instalação digital, onde ele garante qualidade no cidadão roto e a território toma pelo acesso. Quando a receita, o governante não explica, de dar unir televisão estadunidense consegue ir na receita esbalo, mas que se dão bote, onde sustenta a atividade operacional RACIC. A finalidade prevê 1,9 milhões que investem para a RTTL e o atuar para a infraestrutura torre para ver o acesso para o plano doze torres, mas tem que fazer também espera que não aconteça o acesso para o Tocquecai para o acesso e com a boa qualidade investe-se na rotina e a cooperação com o governo Sina a digitalização para o projeto Láu-Rela e a duração de junho, julho até o ano. O seu propósito é o orçamento de alistar do Batinangri Hungrua Rua Nulo no berro montante bilhão ida ponto atos nem no recém o aluno governo propõe dólar americano milhão ida onde financia a atividade operacional e a RTTL Fátima Pereira e Lugayo de Amém Rua Nulo Rua Nulo Obrigado.